Tá sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foi caso antigo Tá sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foi caso antigo Tá sofrendo por amor, não entre em desespero Pode tentar, só chegou, para dar mais um conselho Preste muita atenção, mulher não merece zelo Homem que se preza e fale, mulher é dedo O homem seleciona a mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pro dia O homem seleciona a mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pro dia Nós não ama, nós engana Tá sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foi caso antigo Tá sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foi caso antigo Não entre em desespero, pode tentar, só chegou, para dar mais um conselho Preste muita atenção, mulher não merece zelo Homem que se preza e fale, mulher é dedo O homem seleciona a mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pro dia O homem seleciona a mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pro dia Equipe CWB, Bagdaro de Curitiba, Paraná Tentar sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foi translating Tentar sofrendo por amor, ex eu sempre e ex, você foiANDU Ex é sempre ex, você foi caso antigo Tá sofrendo por amor Ex é sempre ex, você foi caso antigo O homem seleciona mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pra um dia O homem seleciona mulher por categoria Uma pra vida toda e outra só pra um dia O homem seleciona mulher por categoria